E quem disse que o skate é só para os meninos? A Barretense Vitória, de 16 anos, está provando que é muito boa neste esporte. Neste sábado, ela vai disputar no Parque da Juventude, em São Bernardo do Campo, a primeira etapa de Street Skate, o Skate de Rua, categoria Feminino 2, que conta pontos para o ranking brasileiro da modalidade. O evento é dirigido pela Confederação Brasileira de Skate, e este ano será realizado em seis etapas. Comecei, eu tinha um joguinho de videogame de skate, e aí eu, nossa, que legal, que legal, fiquei na cabeça da minha mãe, ela me deu um skate, aí eu comecei a vir para a pista, conheci o Vitão, ele me incentivou pra caramba, e aí eu comecei a competir, até hoje. O professor Vitor irá acompanhá-la na competição, e já está passando todas as orientações. Caso Vitória fique entre as três melhores competidoras, garantirá o direito de pedir patrocínio pelo programa Bolsa Fleta, concedido pelo governo federal. Nesta disputa, a skatista tem o apoio da Prefeitura e do Unifeb. Vitória deixou um recado para as meninas, que têm vontade de começar a praticar este esporte. Se você gosta, tem que ir atrás mesmo, não precisa escutar ninguém, quando fala, ah, esporte de menino, você só vai machucar. Machuca um pouquinho sim, mas é o preço a pagar, é muito bom andar de skate, sério. Tchau, tchau.